Gretchen abriu o jogo sobre o neto, filho ou filha de Detami Miranda e Andressa, que vem por aí. A cantora, que voltou à sua casa em Mónaco, contou que, por enquanto, a família do filho crescerá aos poucos, será um bebê, a Andressa não comporta mais de um nesse momento, então vai ser um só, diz. Eu to amando, que avó maravilhosa, né, eu disse que eles não precisam ter trabalho, faz e me entrega. Eu cuido, não precisam ter problemas, podem ir lá, em Mónaco visitar, afirma, em entrevista à Fá Morena. Sogra Coruja, Gretchen diz abafou ainda que gostaria que se falasse mais sobre a parceria da Nora com Detami, desde o processo da transição, as pessoas, principalmente a televisão, lembram do Detami, porque é transexual, é isso, é aquilo, como é para ele, a transição. Todos esquecem que para Andressa é muito mais difícil. Ninguém nunca perguntou a ela como foi para si a transformação dele, ninguém nunca quis saber como ela superou toda essa mudança. A Andressa passou exatamente toda essa mudança ao lado dele, quando eles se conheceram, o Tami era uma menina. Ainda, a Andressa passou todo o processo junto dele e ninguém nunca se interessou em perguntar algo a ela. A Andressa o mundo A Andressa A Andressa Tchau, tchau.